Salve Gá! Gá é de galera! Hoje eu tô... A minha filha tá filmando, foi assim ó... Isso foi de doido, né filha? Gente, tô aqui pra mostrar pra vocês coisas boas, coisas incríveis, né? Isso aqui, ovo cozido. Aí você já sabe descascar o ovo, já viu aí em outros vídeos. Mas a pessoa tem aquela coisa especial, não precisa não, gente, uma caneca. Olha o tanto que é fácil, ó. Dá uma chacoalhadinha. O ovo já quebra, aí você solta. Olha, a pele... Pela ou casca? Aí você põe na vasinha que você quiser, tá? Vamos fazer outro? Olha, 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 escuta aqui. Escuta aqui atrás, vai perto aqui, hein? Ó, bauinho. Viu? Aí você põe, pode pôr mais de um. Ó, lá dentro, ó. Você já sente, ó. Gente, é fácil demais descascar o ovo. Antigamente você ficava, arrebentava o ovo tudo, não era? Tchau, tchau. Tchau.